Seja pra rotina agitada do dia-a-dia ou pra dar aquele toque especial aos momentos de descontração, encontrar um bom frigobar faz toda a diferença. No vídeo de hoje, nós aqui do QCriativo vamos explorar os melhores frigobares do ano das principais marcas atualmente. Exploramos as opções mais incríveis do mercado, desde os compactos que cabem em qualquer cantinho, até os maiores que são perfeitos pra espaços gourmet. E os links de cada um, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o seu. E ao clicar, você ajuda diretamente o canal. Então, se você já se interessou, continue assistindo o vídeo até o final, porque deixamos o nosso top 1 por último. E já deixa o like pra fortalecer. Filco PFG85PN O frigobar Filco, de 67 litros, é uma escolha encantadora pra quem tá em busca de aliar praticidade e elegância em um único eletrodoméstico. O seu design elegante, com acabamento em inox, confere um toque de sofisticação, o que o torna um elemento estiloso pra ambientes modernos. Disponível nas voltagens de 220 ou 110 volts, esse frigobar oferece versatilidade, adaptando-se às suas diferentes configurações elétricas. No quesito organização interna, esse frigobar se destaca com suas duas prateleiras removíveis e compartimentos na porta, proporcionando um espaço eficiente pra acomodar latas e garrafas de diferentes tamanhos. A avaliação positiva dos consumidores em sites de vendas destaca a praticidade, eficiência e o design atraente desse frigobar. E apesar das dimensões compactas, o frigobar oferece uma surpreendente capacidade interna de 67 litros, atendendo as necessidades de armazenamento. No entanto, vale considerar alguns aspectos negativos aqui. A ausência de iluminação interna pode limitar a visibilidade em ambientes com pouca luz, sendo um aspecto a ser considerado. Além disso, há relatos divergentes sobre o nível de ruído do frigobar, com alguns usuários mencionando um funcionamento silencioso e outros destacando barulhos durante o ciclo de gelar, o que tudo indica que vai variar mesmo de pessoa pra pessoa se ele é barulhento ou não. Essas considerações, embora não impeçam a eficiência do produto, são relevantes pra quem procura uma experiência de uso mais personalizada. Resumindo, o frigobar Filco PF G85PL se destaca pela combinação de elegância, eficiência e praticidade. O seu design moderno, versatilidade de voltagens e avaliações bem positivas fazem dele uma opção atraente, e é por isso que ele foi selecionado aqui pro nosso ranking dos melhores. Frigobar Retro Media O frigobar retrô da mídia de 95 litros é mais uma escolha estilosa e funcional pra quem procura um eletrodoméstico com personalidade. Com um design retrô que adiciona um toque de charme a qualquer ambiente, esse frigobar aqui se destaca não só pelo seu visual, mas também pela sua capacidade generosa de 95 litros. O seu amplo espaço interno oferece conveniência com gaveta, prateleiras removíveis e um prático porta-latas, com capacidade pra até 8 latas, proporcionando um armazenamento versátil pra diversas necessidades. Uma característica distintiva aqui desse frigobar também é o seu congelador eficiente, capaz de acomodar até 10 latas, garantindo uma refrigeração rápida, o que é ideal pra manter as suas bebidas geladas em pouco tempo. Além disso, a flexibilidade é uma marca registrada aqui nesse frigobar, isso graças aos seus três ajustes de temperatura, permitindo que você adapte o ambiente interno de acordo com as suas preferências. Apesar desses pontos positivos, também é importante considerar alguns aspectos menos favoráveis ao avaliar o frigobar retrô da mídia. A ausência da tecnologia Frost Free pode ser uma consideração relevante pra quem está em busca de uma manutenção mais prática, já que o aparelho requer descongelamento ocasional aproximadamente uma vez por mês, o que pode ser um inconveniente pra quem não tem tempo pra isso. A falta de uma luz interna também pode ser percebida como uma alimentação, embora seja possível contornar essa questão com soluções externas, como uma luminária de armário, por exemplo. Outro ponto a ser destacado, que foi mencionado pelos consumidores, é a presença de adesivos na porta, o que pode ser uma consideração estética pra aqueles que buscam uma aparência mais clean. Além disso, a pressurização da porta pode demandar um intervalo antes de abrir novamente, visando evitar danos à maçaneta. Considerando esses aspectos, o frigobar retrô da mídia, de 95 litros, oferece uma combinação única de estilo, funcionalidade, mas é essencial ponderar sobre as necessidades individuais e preferências antes de tomar uma decisão de compra aqui. Frigobar Ecos Ice Compact O frigobar Ecos Ice Compact se destaca como uma opção prática e bem eficiente pra quem tá em busca de uma solução de refrigeração compacta. Com as suas dimensões menores, ele é um eletrodoméstico perfeito pra espaços reduzidos, como quartos, salas e escritórios. A sua capacidade de só 47 litros oferece espaço que é suficiente, mas pra acomodar só garrafas, latas e outros alimentos, o que pode proporcionar praticidade no dia a dia de uma pessoa só. Um dos pontos fortes aqui do Ecos Ice Compact é a eficiência da sua refrigeração. Equipado com um compressor que utiliza um gás ecológico, esse frigobar aqui mantém os alimentos e as bebidas na temperatura ideal de forma silenciosa, proporcionando um ambiente tranquilo. Além disso, seu baixo consumo de energia certificado pelo selo Procel A faz com que seja uma escolha econômica para os consumidores preocupados com eficiência energética. No entanto, vale ressaltar alguns pontos negativos observados pelos consumidores. O espaço interno limitado pode ser uma desvantagem para aqueles que necessitam de mais capacidade de armazenamento. Além disso, algumas avaliações mencionam problemas estéticos, como amassados na entrega do produto. Apesar desses contratempos, a eficácia do frigobar em manter os alimentos refrigerados é bastante elogiada, destacando a sua função prática e eficiente. Para quem procura um frigobar versátil, compacto e eficiente, o EOS Ice Compact se apresenta como uma opção atraente, atendendo as necessidades de quem dispõe de pouco espaço, mas ainda assim procura um desempenho confiável na refrigeração do dia a dia. Frigobar Mídia MRC06B O MRC06B da Mídia se destaca como uma escolha exemplar no universo dos frigobares compactos, combinando eficiência, praticidade e acessibilidade. Com uma capacidade de 45 litros, esse eletrodoméstico aqui cativa pela sua dimensão reduzida, sendo a solução ideal para espaços bem limitados. O seu preço também atrativo eleva ainda mais o seu apelo, o que o torna uma opção econômica para quem está em busca de um frigobar funcional sem comprometer o orçamento. E a simplicidade do design aqui do MRC06B não compromete a sua performance. Apesar de não apresentar diferenciais extraordinários, esse modelo aqui desempenha de maneira eficaz a sua principal função, que é manter os alimentos e bebidas refrigerados. O pequeno freezer interno também se destaca, proporcionando um desempenho notável na prática. Contudo, vale considerar também os seus lados negativos, A capacidade limitada de só 45 litros, que é menor aqui do nosso ranking, pode não atender as demandas de quem precisa de mais espaço de armazenamento. Por isso, você tem que levar isso muito em consideração antes de optar por esse frigobar. Além disso, avaliações destacam a presença de adesivos na porta, assim como o modelo anterior, cuja remoção deixa resíduos de cola, podendo afetar a estética do frigobar. Para os que valorizam também o ambiente mais silencioso, é importante mencionar também que o nível de ruído aqui do compressor foi apontado como um aspecto negativo por alguns usuários. Adicionalmente, o compartimento extra frio, embora seja útil para fazer gelo, não oferece a opção de armazenar alimentos, limitando a versatilidade aqui desse frigobar. Mas resumindo, o Mídia MRC06B se consolida como a melhor escolha para quem procura um frigobar compacto e barato, oferecendo um equilíbrio entre eficiência e custo. As suas dimensões reduzidas e preço acessível fazem dele uma opção atraente para quem valoriza a praticidade sem abrir mão da economia. Electrolux RE120 O Frigobar Electrolux RE120 se destaca como uma opção de excelência no mercado, oferecendo uma combinação impressionante de capacidade, eficiência e economia. Com uma generosa capacidade de 122 litros, esse eletrodoméstico aqui proporciona um amplo espaço para armazenar alimentos e bebidas, o que o torna ideal para diversas situações. Uma das características aqui mais notáveis desse modelo da Electrolux é a sua excepcional relação custo-benefício. Ao oferecer um desempenho sólido em vários aspectos relevantes, esse frigobar aqui consegue manter um preço mais acessível em comparação com seus concorrentes atualmente. Essa vantagem financeira não compromete a qualidade, o que o torna uma escolha atraente para quem procura eficiência sem esvaziar os bolsos. Além da capacidade e do custo-benefício oferecido aqui, a construção durável do Electrolux RE120 contribui também para sua longevidade. Contudo, vale mencionar que, como nenhum produto é perfeito, o principal ponto negativo aqui desse frigobar é o seu nível de ruído. Relatos indicam que ele é consideravelmente mais ruidoso do que outros modelos no mercado. Isso pode ser uma consideração crítica, especialmente se o frigobar foi destinado a ambientes sensíveis ao som, como quartos, por exemplo. No entanto, apesar desse inconveniente, muitos usuários destacam a versatilidade do Electrolux RE120. Os seus compartimentos modulares, prateleiras removíveis, porta-latas e gavetas facilitam a organização interna. Na porta, por exemplo, é possível armazenar garrafas de até 2,5 litros e 10 latas, proporcionando flexibilidade na disposição dos itens. De modo geral, o frigobar Electrolux RE120 se destaca como a melhor opção custo-benefício no cenário atual, com uma capacidade generosa e eficiência energética, durabilidade e um preço muito competitivo atualmente. Brastemp BRA08 O frigobar Brastemp BRA08 é daqueles frigobares que não passam desapercebidos. Com um design retro que é um puro charme, ele se destaca na decoração, sendo reconhecido como um verdadeiro ícone de estilo, sendo o mais bonito aqui do nosso ranking, na minha mera opinião. Disponível em cores elegantes, como branco, marsala, azul e amarelo, ele combina o antigo com um acabamento impecável, o que o torna uma peça única pra sua casa. E quando se trata de funcionalidade, o BRA08 também não fica pra trás. Com uma capacidade de 76 litros, esse frigobar aqui é perfeito pra ter na sala ou na varanda, facilitando a vida na hora de receber amigos e familiares. Tem até freezer, porta-latas e um compartimento extra frio. Mas vale dizer que só na Amazon você escolhe a cor que quiser. Em outros links, nós temos o branco que também é um arraso. Tem até freezer, porta-latas e um compartimento extra frio. Mas vale dizer que só na Amazon e no Mercado Livre você escolhe a cor que quiser. Nós deixamos os links na descrição pra você escolher onde tiver com o melhor preço no dia que você for comprar. E bora falar agora dos detalhes técnicos? O BRA08 tem 76 litros de capacidade, como eu já disse anteriormente, um congelador espertinho, design elegante, compartimentos modulares e uma gaveta bem prática. É uma pena que não tem luz interna, mas pelo menos tem o selo Procel A pra economizar na conta de energia. Agora, quanto aos pontos negativos, apesar de todo esse charme, o BRA08 não é perfeito. A gente sentiu falta da lâmpada interna, o que é um tanto estranho pra um produto mais premium, por assim dizer. O preço também pode ser um pouco salgado, mas se você busca um frigobar que une estilo e eficiência, esse aqui pode ser uma boa escolha. Resumindo, o Brastemp BRA08 é mais do que um rostinho bonito. Ele é eficaz, silencioso e cheio de estilo retrô. Se você pode abrir mão da lâmpada interna e tá disposto a investir um pouco a mais, esse frigobar aqui pode ser o destaque na sua casa. Frigobar CRC12CB Consul O CRC12CB da Consul se destaca como a principal escolha no mercado atualmente, devido às suas características excepcionais e desempenho superior que o colocam aqui no topo do nosso ranking. Com uma capacidade generosíssima de 117 litros, ele oferece um espaço amplo e versátil pra atender as diversas necessidades de armazenamento. O seu design inteligente inclui um porta-latas removível pra até 8 unidades, proporcionando uma organização eficiente de lanches e bebidas, além de um congelador pra gelo e picolés, agregando praticidade ao seu uso diário. E uma característica notável aqui do CRC12CB é a gaveta interna dedicada a frutas, legumes e verduras, oferecendo uma solução organizacional conveniente. A opção de porta reversível demonstra também a preocupação com a adaptabilidade de diferentes configurações de espaço, proporcionando flexibilidade ao usuário no dia a dia. E alcançando uma temperatura de até menos 6 graus, ele garante que as suas bebidas estejam sempre na temperatura ideal, agregando um toque de luxo à experiência da refrigeração. E mesmo em um mercado competitivo, o Consul CRC12B se posiciona como líder devido a sua operação silenciosa, proporcionando um ambiente tranquilo sem comprometer a eficiência. E a sua construção robusta e eficiência energética, simbolizada pelo selo Procel A+, são pontos que reforçam ainda mais a sua posição como melhor frigobar disponível atualmente. Embora o preço seja um pouco mais elevado em comparação com alguns modelos concorrentes, a relação custo-benefício é justificada pela qualidade superior que ele oferece. No entanto, é importante considerar também que apesar dele ser considerado silencioso, o CRC12B ainda pode ocasionalmente emitir alguns ruídos, aproximadamente a cada 15 minutos. O que, embora não seja considerado estrondoso, é um ponto a se ter em mente antes de comprar esse produto. Em resumo, o frigobar Consul CRC12B conquista aqui o nosso primeiríssimo lugar no ranking devido às suas características excepcionais, desempenho superior e atenção aos detalhes, o que reforçam a sua posição como a escolha definitiva aqui pra nós do que criativo, pra quem procura excelência em refrigeração. E aí, curtiu o vídeo? Qual frigobar mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve um deles e compartilha sua experiência com a gente pra ajudar outros criativos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, e nos siga também nas redes sociais. Gostamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!